Deus Pai, Vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do Vosso Filho, Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, por além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversar. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Inspirai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras, e que Maria, Vossa serva e Nossa Mãe, nos eduque para fazermos Vossa santa vontade. Amém. 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 Amém.